Começa mais uma edição do Giro de Notícias, sexta-feira, 13 de maio. E vamos começar falando de vandalismo, atos que já custaram cerca de R$ 25 mil à Prefeitura de Goiânia nos primeiros quatro meses do ano. A mais recente ação criminosa aconteceu no começo dessa semana na Praça da Feira, do Jardim Curitiba I, região noroeste da capital. De acordo com o diretor de urbanismo da Comurg, Edmar Ferreira da Silva, equipamentos de ginástica foram roubados e bancos quebrados. O prejuízo gira em torno de R$ 1 mil, além dos cursos com mão de obra de trabalhadores. A Academia da Praça havia sido entregue há menos de dois meses. Só lembrando que situações de vandalismo em praças públicas devem ser denunciadas. O cidadão pode acionar a Guarda Civil Metropolitana pelo 150, Polícia Militar 190, pela Comurg 62-3524-8555 ou pelo WhatsApp 98596-8555. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, prorrogou por um ano o uso emergencial de medicamentos e vacinas contra a Covid-19. Nesse prazo, as empresas terão que pedir o registro sanitário definitivo. A autorização para uso emergencial de vacinas se deu com a necessidade de uma resposta rápida ao contágio da Covid-19 e o aumento no número de casos e mortes no país. As vacinas da Pfizer, da Janssen e da AstraZeneca já tiveram seus registros definitivos aprovados pela agência. Em meio à aprovação de reajustes elevados na conta de luz, representantes do governo e da Agência Nacional de Energia Elétrica defenderam o corte do ICMS para reduzir as tarifas de energia. O superintendente de gestão tarifária da agência, Davi Antunes Lima, apontou que, em média, 30,5% do valor total da tarifa corresponde a tributos, sendo que, sozinho, o ICMS representa 21,3%. A discussão acontece após deputados aprovarem urgência para a votação do projeto de decreto legislativo que susta o reajuste tarifário no Ceará. Uma frente fria que se aproxima do Brasil vai derrubar as temperaturas em várias regiões, com efeitos sentidos principalmente na próxima semana. São esperadas geadas em estados do Sudeste e Centro-Oeste. Goiás pode registrar temperaturas abaixo de zero grau, segundo o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás, André Amorim. Ele explicou também que a onda de frio é causada por uma massa de ar polar, que virá do sul do país. As temperaturas devem cair a partir da próxima quarta-feira, dia 18. São essas as informações de hoje, o Giro de Notícias volta na segunda-feira. Um ótimo fim de semana!